A votação da Lei Orçamentária Anual de 2023, a LOA, deve ocorrer na sessão plenária desta quinta-feira. Os deputados vão se reunir para discutir os últimos detalhes do texto. A votação da Lei Orçamentária Anual marca o fim dos trabalhos legislativos no ano. O projeto estava previsto para ser votado na sessão plenária desta quarta-feira, mas por falta de quórum para a votação, foi transferido para a sessão seguinte. De acordo com o presidente da Casa Legislativa, deputado Soldado Sampaio, uma das reuniões agendadas para a discussão do texto orçamentário precisou ser adiada, o que também motivou o adiamento da votação. Nós tínhamos acertado que hoje nós íamos ouvirmos a secretária do CETRABES, Bem-Estar Social, na Comissão Ministro de Orçamento. A mesma encaminhou um ofício pedindo a data da remarcação dessa oitiva por parte da Comissão Ministro de Orçamento, em virtude de estar em reunião em Brasília com o Ministério do Desenvolvimento Social e também com a equipe de transição do governo federal. Em entrevista para o programa Parlamento de Ponta a Ponta, apresentado pela jornalista Beatriz Prio, o deputado Marcelo Cabral, um dos relatores do orçamento, deu alguns detalhes do andamento do processo. A gente está acolhendo as emendas dos deputados, estão chegando, chegaram as emendas, estamos fazendo agora a junção de emendas parlamentares, que dá em torno de 132 milhões, que a gente pode destinar para município, para os poderes, para a Secretaria de Saúde, Educação, Agricultura ou Infraestrutura, o que é preciso fazer. O orçamento estadual completo soma mais de 6 bilhões e 700 milhões de reais que serão distribuídos entre os poderes e secretarias do Estado de Roraima. Para a votação acontecer, é preciso que estejam presentes em plenário ou de forma online pelo menos 16 parlamentares, que é o quórum regimental mínimo para aprovação da LOA. Não é o relator que aprova o orçamento. Quem aprova é a Casa. São os 24 deputados que têm que ter o consenso e aprovar o que é melhor para o Estado. A gente acata as emendas, faz os nossos relatórios, discutimos com os deputados, que é importante discutir cada segmento, cada emenda, para fazer o que é melhor. A nossa emenda, ela já tem obrigatório, 50% da nossa emenda positiva, ela é para a saúde. Ou seja, então, isso aí já dá uma garantia de poder investir na saúde para fomentar realmente o que é preciso e necessário dentro da saúde do Estado de Roraima. O dia 22 de dezembro marca o limite oficial para a votação do documento, que também registra a última sessão plenária ordinária de 2022, o que dá início oficial ao recesso parlamentar. E aí